Trocando Ideias Oferecimento Centro de Beleza Helena Pinheiro Rua Santana Soares 630A Lagoa Seca em Juazeiro do Norte Trocando Ideias Este é um programa que não visa o debate, mas sim a reflexão. O que nós queremos aqui é aprender com outras experiências experiências como de nossos convidados mas também refletir refletir em vários aspectos em vários setores por isso nós devemos sempre estar buscando trocar ideias assim a gente faz este programa o nosso convidado de hoje é uma pessoa natural de Caririassu mas muito cedo veio morar em Juazeiro do Norte na terra do Padre Cícero começou no rádio no ano de 1982 com a crônica esportiva e pouco tempo depois já estava sendo repórter e se tornou um dos repórteres mais populares da região do Cariri e um dos comentaristas mais polêmicos quando se fala de política o nosso convidado e que estará trocando ideias conosco é Murilo Siqueira Murilo ter opinião é perigoso, Murilo? É, Tônio tudo na vida é difícil nada é fácil e tudo que é fácil não presta tudo que você quiser na vida você tem que ter uma certa dificuldade as coisas são assim até para Deus tinha dificuldade apesar do poder que ele tinha Jesus o poder que ele tinha mas você sabe das dificuldades que ele passou até levar à morte você tem que ter opinião a primeira coisa que você tem que ter é firmeza na sua opinião dizendo olha eu acho que isso é assim mas olha eu não entendo nada disso isso isso é que é a fraqueza que pode dar para qualquer profissional qualquer setor também é perigoso? não eu não vejo nada perigo não a minha avó eu vou usar o detalhe dela medo é mãe carafei é safadeza você ter medo é quando você procura o bicho então você nunca deve correr antes de ver o bicho você correr com medo de ver o bicho aí correr com medo medo de que ver o bicho que bicho? não, eu não vi o bicho então você primeiro tem que ver o bicho para você poder correr então medo não faz quando você faz com coerência quando você faz com firmeza como eu já disse firmeza estou dizendo isso aqui porque eu sei porque eu conheço ou a minha fonte é muito segura se for assim você não faz medo de nada são 37 anos de rádio Murilo mas você ao contrário do que muita gente possa saber você não começou com política começou no mundo esportivo como foi isso? na verdade foi o seguinte eu comecei com esporte mas poucos meses eu já estava fazendo política e foi por um acaso por uma necessidade minha também porque me chamaram para ganhar o extra eu nem esperava mas fui para fazer uma campanha no Maranhão e aí foi quando começou embora eu já acompanhava assim os outros políticos mais veteranos eu acompanhava muito a área política e escutava muito ouvia algumas pessoas experientes lia então eu tive a experiência eu cheguei no esporte primeiro em 81 eu fui com João Fernandes eu pedi a oportunidade dele ele era comentário de cidade na semana fui para o Rumirão mas naquele dia ele nem me deu o microfone nem me deu um espaço porque eu também acho que não dependia dele é claro e eu fiquei assim meio frio não fui mais certo dia Paulo Andrade hoje ele é representante comercial ele começou a fazer um esporte na Rádio da Céu ele disse tem uma vaga de repórter esportivo não quer fazer não não tem jeito conhece futebol porque eu já falava muito sobre futebol apesar de não ter ainda experiência conversava nos bares nos bares e parece que ele achou que a conversa não era tão fora de esquadra fora de linha e perguntou se eu não queria rapaz era o que eu mais queria por coincidência eu adorava eu ouvia João Elza eu ouvia Lucia Menezes Júcia Cunha Carlos Alencar Foguinho Boa Aventura o próprio João Fernandes e outros tantos o Wilton Bisset para mim era era um astro e eu ouvia e eu já tinha muita vontade muito mesmo tanto é que uma questão bem interessante quando eu comecei a acompanhar como ouvinte ainda criança eu ia para o sítio e eu brincava com cacos de telha porque naquele tempo não tinha os brinquedos que tem hoje e eu enumerava tudo igual o número de camisas de atleta antigamente ninguém jogava com uma camisa 30, 35, 28, 50 era de 1 a 11 era de 1 a 11 às vezes se só tivesse aquela você tinha que tirar a camisa e com reserva entrar com ela então eu brincava ali eu decorava os nomes dos jogadores todos então eu fazia aquele jogo fazia as travzinhas assim de madeira fininha uma pinha porque a pinha era mais leve a vabila quebrava os cacos e eu ficava lá como se eu estivesse narrando o jogo que era o que eu tinha vontade de ser meu avô no meio do linguajar popular lá do sertão ele dizia que isso está bodejando ali é uma coisa interessante mas as coisas quando passam é que você vai ver que é legal apesar da seu sonho era ser narrador esportivo narrador esportivo eu acho que é uma das profissões mais importantes como todas são uma de repórter também mas eu acho fantástico como também é de comentarista porque você está expressando ali o que o ouvinte quer mas nunca narrou? eu narrei duas vezes forçosamente uma porque a Rádio Iracema passou um tempo que o narrador não segurava Antônio Luiz saudosa memória Luiz Antônio perdão ele veio aqui e ficou de narrar um jogo e poucos dias ele foi embora aí deixou no domingo não tinha quem fosse aliás numa quarta-feira não tinha quem fosse narrar Cícero Antônio filho do saudoso Coelho Alves era o chefe da equipe esportiva e disse por ele tu vai ter que ir na Rádio aí fui mas eu fui com tanta vibração e nervosismo juntos que eu não para não ter uma ideia atrapalhou não meu Deus agendou fez o gol e disse foi bom começou logo aí eu disse uma palavra lá que nem existe no dicionário Coelho Alves ligou na mesma hora tinha um telefone na cabine na rádio da semana ele botou um telefone na cabine da rádio aí ligou para mim que palavra essa foi que você ouviu eu disse eu sei e vi aí eu vi que não dava para narrar outra vez eu fui narrar em Quixadá quando cheguei lá pensa no aperto eu sozinho eu bola vai bola vem sem sabe o que é sem ritmo assim porque eu ficava nervoso de tanta vontade que eu tinha de ser narrador mas esse patrocínio ajuda muito as pessoas e me ajuda meu patrocínio me ajuda aqui mas eu pedi outra ajuda eu pedi que ele me desse como é que foi alinhamento para eu terminar o jogo uma desenvoltura uma desenvoltura mas faltou foi energia pensa na alegria enquanto eu tive porque eu não estava cansado sem saber mais o que dizer é uma coisa assim muito interessante eu achava eu acho narrador esportivo vocês quando começaram pelo menos a informação que eu tenho narraram muito jogo ali meio que pé descalso sentado no meio do campo era jogando fio lá no Presidente Vargas no Castelão jogando fio levava assim 200, 300 metros de fio aqui em Juazeiro então nem se fala não aqui você tinha tinha ligação lá do vestiário e eu sempre pedia vamos tomar linha lá dentro do vestiário puxar extensão porque eu sempre achei esse negócio de melhorar a qualidade para ouvir para facilitar essa é a coisa mais importante e depois eles compraram e fizeram mas era puxando fio mesmo aqui eu vim narrar um jogo aqui no Inaldão e não tinha como e nós puxamos para uma casa de frente do outro lado puxamos o fio fui lá fazer a ligação a gente tirava uma capsulazinha que tinha no telefone e já estava aqui fechava de novo depois fazia a ligação fazia pelo telefone fez muito aqui no crato e dava certo dava dava certo o que importava era chegar o resultado para o ouvinte e sempre chegava vocês tinham essa transição de sair do esporte e entrar na política já que são duas coisas bem diferentes mais parecidas até na arbutreta até na arbutreta com essa semelhança a semelhança é a seguinte primeiro que cada eleição tem uma história cada eleição você está aqui como favorito e de repente acontece um lance diferente e tu termina perdendo a eleição então o futebol não é assim você está aqui o time ganhando pelo menos dominando 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 e no último minuto se apaga você na política também tem a chamada tem a zebrinha também o comentário o adagio popular das pessoas no futebol futebol não tem lógica tem sim nem sempre dá lógica então tem essa semelhança na política também tem essas coisas assim quando você de repente não vê aí ganha né então eu entrei na política foi por o seguinte da seguinte forma se o Pedro Pereira da Globo confecções eu estou praticando a Globo aí na Globo confecções né ele ligou para Cícero Antônio e disse eu estou precisando de um lotô para ir fazer uma campanha eleitoral em Santo Antônio dos Lopes Maranhão o Antônio ele me dava muita confiança de eu ser narrador ele achava que eu tinha jeito para narrador então ele tentava me estimular Luciano Enezes foi o cara que mais me estimulou também me ajudou muito muito então ele disse rapaz esse rapaz dá certo para ir no ouvir dá para ir então você começou fazendo locução de campanha eleitoral eleitoral aí fui mas Tony eu vou contar sem vergonha nenhuma porque eu não tenho isso eu acho que a vida é isso mesmo eu não tenho para esconder nada acho bom até hoje talvez na época eu fizesse vergonha hoje eu acho bonito contar eu cheguei lá aí o som ruim era só aquelas bocas duas bocas sabe qual é aquela boca antigamente da corneta a corneta era uma para frente outra para trás numa Brasília que era de Ricardo Murá que foi secretário lá do Maranhão cunhado da Rosiana irmão do Jorge Murá e ele era candidato a deputado estadual ele e Baima lá que é Bauma lá era Baima foi Baima que tinha sido presidente da SEMA que era companhia de eletricidade aqui antiga com a Elça então ele comprou essa branca e me mandou para lá quando eu cheguei disse rapaz não dá para trabalhar num negócio desse isso aqui não existe mais aqui eu já estava mal avantajado a cidade de Ozeira tinha melhorzinho aí como é que faz faz uma caixa bota os fotos aí eu disse lá e foi feito depois muito bom por sinal mas antes eu cheguei quando eu saí voltei houve uma reunião lá disse rapaz esse rapaz dá certo ele está parecendo aqueles que vendem bolacha no caminhão olha a bolacha para quatro bolacha dois por um entendeu ruim o som quando eu disse olha o som trabalha agora quando botar esse som e fui para lá botaram o som eu vim quando eu vim que vim estronando que passava na rua estreita aí eu vou passar só nas estreitas que dava aquele eco voltando ah minha amiga aí corria todo mundo porque lá era duvidado corria todo mundo para a calçada para ver quem era aquele locutor o mesmo inventando bolacha aí eu fiquei depois chegou o locutor para apresentar o comício ficar com medo assim aí me chamou para apresentar o comício veio um rapaz lá daqueles sabe como aqueles estrelados aí disse rapaz diga aí o locutor mais potente do norte e nordeste potente é som isso que eu comprei vamos botar muita coisa aí eloquente qualquer coisa aí ele apresentou o comício mas aí começou a escolher a barca todo mundo e no segundo ele não veio e eu tive que fazer aí fiz aí me espelhei aqui de outra saudosa memória grande comunicador grande apresentador de comício Estevão Rodrigues eu digo eu vou usar o mesmo bordão de Estevão depois eu disse isso aí eu roubei tua marca Estevão mas foi bom aí porque aí o homem ganhou tinha perdido a eleição anterior me chamaram para ir trabalhar lá eu não quis ficar eu preferi vir para cá fui para São Luís ainda uns dias lá tive lá poucos dias na Rádio Educadora de São Luís o Luís Camaral esteve aqui na vez mais ele estava lá de repente ele veio para cá e poucos dias eu também vim aí pronto aí comecei na política aí quando eu vim para cá já fui trabalhando mesmo com política me envolvendo Murilo você hoje é um se não for o mais popular um dos mais populares repórteres da região do Cariri e goza de um prestígio muito grande com os ouvintes tanto é que muitos querem que você seja candidato um dia em algum momento na vida na candidata o cargo político algum momento você pensou em sair do rádio e ir para um cargo político tentar uma candidatura até porque o fato de você estar no rádio facilita facilita não o que facilita ser político é você ser político você já nasce político político nasce na vida se você for olhar a maioria é claro que tem um outro que talvez não mas a maioria dos políticos ele sempre teve alguém que já foi alguma coisa parece que vem por sangue e aí a gente vê muito isso aí que teve avô bisavô enfim qualquer coisa parente qualquer não é eu acho que você já nasce com aquilo eu não tenho eu deixei por exemplo eu recebi convívio para ser candidato a vice-prefeito fazer o chance de vitória o candidato ganhou eu poderia ter sido mas eu não nasci para isso quem era o candidato no começo foi o seguinte chamaram para eu ser o vice-prefeito Santana fazer uma compulsão pelo PSB eu não era filiado ao PSB e eu até sugeri na época rapaz vocês tem dois nomes bons aí vocês tem para botar na época trazer uma novidade o senhor Agostinho do Cortume e o senhor Roberto Celestino o senhor Roberto Celestino o pessoal do PT tinha um receio do senhor Celestino e Santana até chegou uma vez e rapaz possível puro partido puro você precisa pegar de outro mas eu não tinha depois outro candidato o próprio Carlos Cruz estava alinhando com o Lucil ele chegou e disse rapaz eu até pensei não eu nem filiado eu sou inclusive recebeu convite também para ser secretário não secretário eu recebi várias vezes aí o secretário eu perdi a conta foram muitos 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 mas nunca quis não esse caso aí eu já não digo a você que um dia não possa ser porque acontece o seguinte aí você falou agora de medo não é medo eu não vou ter medo mas eu tenho que estar preparado para o futuro e o futuro é um dia você se aposentar você não aguentar fazer repústria para dar notícias do que os outros disseram eu não quero fazer eu quero que Deus me ajude até onde eu merecer eu poder ir na fonte buscar notícia procurar saber se aquilo é verdade e dar da minha forma porque dar notícia que os outros não eu acho que não tem sentido quase a rede social você fica na dúvida é mentira é verdade é verdade é mentira não então quando eu fui não sou o dono da verdade mas eu disse o que eu vi então é a minha verdade foi na fonte eu fui na fonte se você descobri é problema seu mas é meu eu estou dizendo que eu fui eu vi então eu pretendo assim aí não vou dizer um dia rapaz não aguenta mais aí vai ficar numa sala passar para a experiência para outros que eu quero assim eu não quero ficar para mim o que eu puder ensinar dar oportunidade a outras pessoas eu darei você tem ciência de que seus comentários muitas vezes incomodam até mim pois é muitos políticos você alguma vez já foi ameaçado não não ameaçado nunca fui esse estado de você ser ameaçado é quando eu digo a você quando você comenta jogando sangue da boca para fora eu não comento assim eu não comento esculhambando com a sua família eu estou perguntando aqui você no sentido figurado para não estar no nome de ninguém eu não comento esculhambando com você com a sua família o que é que tem a ver sua esposa sua mãe seu pai um irmão um filho com a sua vida política o que é que tem a ver sua vida particular com a política nada é claro que você tem que o eleitor tem que analisar se você tem uma boa conduta na sociedade obviamente você vai ser um gestor seja lá qual for o cargo você vai ter um mandato promissor a tendência é essa porque você é um cara de bem assim como você é um bom profissional de comunicação você for um canário você pode até se dar bem mas só você pessoal mas não é um forte perante o povo então você tem que ser autêntico você tem que ser sincero entendeu eu tenho minha preferência eu volto como cidadão eu tenho meu time de coração eu torço mas na hora que eu estou com o microfone eu mudo eu esqueço que eu existo então quando eu esqueço que eu existo eu estou dizendo que eu não vou estar atacando você porque atacar então eu digo que você está errado não está por exemplo já chegou já chegaram várias vezes as pessoas assim Murilo olha eu tenho essa denúncia aqui toma aqui essa bomba aqui aí eu disse está no Ministério Público não está na polícia não então vai lá bota e aí eu vou atrás e faço ah mas eu estou dando em primeira mão na hora que tu estiver lá tu bota eu vou eu dou em primeira mão do mesmo jeito porque às vezes você tem interesse em prejudicar alguém eu não faço isso eu não bom eu posso até ter cometido né assim prejudicar mas não que fosse a minha vontade eu não tenho interesse eu tenho interesse em resolver como a gente sempre faz no rádio bota uma matéria aqui o secretário não gosta mas resolve meia hora em algum momento os políticos até por saberem dessa sua credibilidade alguém já tentou lhe comprar isso eu acho que quando sair daqui vão tentar de novo não isso é uma coisa comum eu não diria nem comprar né eu não diria comprar mas havia uma proposta demais que a gente sabia que era absurda cabeluda entendeu qual foi a proposta mais interessante não eu não vou dizer assim que não porque aí fica meio chato mas acontece em Guinar mas foram muito distante a mais absurda que eu já ouvi eu não sei se eu devo dizer mas eu já contei para alguns colegas foi um assessor cheguei e disse assim oi nós vamos nós estamos querendo lhe contratar o chefe lá nos setores nós queremos lhe contratar nós vamos lhe pagar x para você eu vou dizer até o valor na época faz muito tempo nós vamos lhe dar 600 reais era um bom dinheiro na época o salário era cento e poucos reais era quase quatro vezes cinco vezes o salário mínimo era mais era mais equivalente era mais nós vamos dar 600 reais para você não ir mais trabalhando naquele programa era um programa que eu fazia na Rádio da Céu com o Carlos Macedo conversando francamente mas era conversa aquilo era cacete era pau daí doido aí eu disse rapaz quanto é 600 reais você não precisa ir eu vou fazer o seguinte eu vou trabalhar por 500 e dou um expediente aqui eu dou um expediente lhe garanto o seguinte o que eu ver aqui aqui fica o que eu pegar é fora aqui eu posso ver o que tiver eu errar no certo eu disse desse jeito fui sincero com ele porque se você está dentro daquela coisa lá você tem que ser o que você é se tu vai entregar as coisas que você está dentro comendo não dá por isso que eu não aceito ser secretário eu vou dizer ser secretário está trabalhando como já me ofereceram mas tu assume aqui e pode continuar na Rádio normalmente eu vou ficar aqui imoral não existe e enfim não foi quando foi depois chegou um colega que eu gosto muito dele ele também gostava muito de mim mas a gente está tentando aí agitar um negócio sair para você para você não tem mais aquele problema lá já falaram eu perdi dinheiro todo na época que era um bocado de dinheiro eu disse rapaz aí eu fui e disse o valor minha ideia aqui não é muito isso é porque eu vou deixar a profissão eu vou deixar a profissão olha quando eu for passando ali na praça que eu ver um locutor eu corro não passo naquela calçada nem naquela nem na praça eu piso para não pisar no mesmo teto dele eu vou no mesmo piso eu vou deixar a profissão eu não quero mais porque aí é por isso que eu estou lhe pedindo que eu boto uma bodega e acabou eu não disse uma bodega eu não boto expressão Murilo o que é que lhe tira do sério? o que tira do sério às vezes é a má notícia é a má informação é quando alguém por exemplo quer ser beneficiado e que lhe dá uma notícia forjada mentirosa caluniosa principalmente aí isso tira do sério porque eu acho que em toda profissão você deve se dedicar ao máximo eu não me considero bom nem inteligente mas comigo mesmo eu digo e digo para minhas filhas agora para o meu neto você tem que se soçar no mínimo então eu sou um cara soçado então eu queria ter a capacidade que o joelhado desse tem que você tem que outros estudos tem entendeu? eu admiro muito os grandes profissionais nós temos mas o que você tem que ter é seriedade para mim isso eu não posso brincar eu brinco às vezes eu tiro uma piadinha aqui e lá mas é brincadeira claro mas eu estou dizendo assim a notícia você tem que dar ela com muita seriedade para ouvir porque o ouvinte está ali esperando que você traga aquilo para ele ficar atualizado então eu soltar uma brincadeira ou uma coisa comentar o que eu gosto eu comentar quem é mais doido é Bolsonaro ou Ciro bateu para entrevistar os dois para ver o que vai dar aí tu vai ver três loucos doidos um perguntando doideira e doido quem é mais doido e aí quem é? uns três eles dois e eu entendeu? eu acho assim você tem que ser o que você é então não adianta eu ficar aqui querendo ser o que eu não sou aquela história que o padre dizia que eles não estão dizendo mais não depois que eles começaram a ouvir a gente eles não dizem mais não faça o que eu digo e não faço o que eu faço eu faço ah tá errado Murilo qual foi a maior loucura que você já fez na vida? rapaz eu não sei assim tu me pegou foi bom gostei da pergunta sempre botando na parede eu não sei não foram tantas 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 são impublicadas? não são não não são não 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 absolutamente não eu acho que loucura mesmo eu já fiz assim que eu não faço mais no passado certa vez carnaval transmitia transmitia carnaval meio zoado dormindo aqui no meio da praça eu acho que isso era loucura entendeu? eu não faço hoje eu vou espero quando terminar e a gente vai se divertir à vontade agora tem aquelas loucuras de improviso da pergunta como garotinho né eu fui carcar ele lá no memorial fiz duas perguntas quase endoida lá e o pessoal ele falou tu é louco eu disse rapaz eu acho que eu sou eu acho que eu sou mas era dentro da profissão porque a gente tem medo de perguntar você entrevistou muitos políticos assim de nível nacional muitos 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 entrevistei muitos muitos o José Diceu também deu as cutucadas nele o Michel Temer quando veio aqui como presidente do PMDB presidente nacional do PMDB e presidente do congresso nacional presidente da câmara federal então eu sou Lula também a Lula eu fiz foi exclusiva a Lula foi Lula foi a maior surpresa que poderia um profissional pode ter eu fui pra lá e eu uma boa amizade com Santana vereador isso em Juazeiro Juazeiro aí eu fui pra o aeroporto mais expedito costa e padre Murilo padre Murilo tinha uma o expedito costa muito padre Murilo tinha uma renovação às 16 horas o avião atrasou né como política atrasa igual a noiva quando vai casar aí Lula atrasou aí padre Murilo chegou pra ele disse olha eu não vou ficar porque os meus compromissos são compromissos não mas é o presidente o meu presidente mas olha mais que o presidente é o coração de Jesus eu tenho a missão eu vou pro coração de Jesus se arrependeram e foram atrás do padre Murilo quando eu vou chegar na câmara aí tinham suspendido a sessão liguei pra Santana você tá vendo tem sessão não tem não não houve não ele disse olha deixa eu te dizer o secretário particular de Lula braço direito Lula tá indo agora conversar com o padre Murilo lá na casa dele porque Santana tinha em tratamento com ele eu fui pra lá quando eu vou chegando aí o padre mandou até o padre expedito costa representar ele mas o padre Murilo também tirava umas brincadeiras e o cara chama dele de Murilo só Murilo Murilo vai Murilo vem esquecendo o padre o bom senhor mas ele gostava de chamar os padres ó Murilo porque o Lula quer ó Murilo ele quer falar com o Murilo lá aí eu vou apontando mais expedito para o Murilo ele quer falar com o Murilo quer ó um aí é Murilo também o padre tirou brincadeira com ele com a sessão ele olhou assim rapidamente aí o padre desconversou brincou aí justificou e não foi mandou expedito então olha expedito vai me representar mas nós somos quando chegamos lá aí vinha barrar não entra tudo bem foram aí entrar expedito aí o senhor pode aí expedito disse eu só entro sem ele entrar o expedito foi legal comigo olha o expedito disse assim é melhor ele do que eu porque ele vai fazer alguma coisa eu não vou fazer nada mas não pode tal aí o pessoal do PT tinha boa amizade tem uma amizade graças a Deus que é uma coisa que vale muito na vida você ter boa amizade não ele é nosso ele pode deixar ele entrar e tal ele é muito respeitado aqui foi o que eles fizeram lá ele é muito respeitado pode deixar deixa eu entrar e eu fui entrando quando eu vou entrar não quero sem esse aqui o gravador ele disse rapaz então olha eu não quero ser indelicado não porque eu não gosto muito dessa confusão bestia não ele disse rapaz me desculpe o seguinte eu entrar sem um gravador não tem menor interesse pra mim absolutamente zero o meu desejo de entrar porque meu amigo é a hora de eu me consagrar com o presidente o homem popular o cara mais popular do país se eu chegar lá com repórter sem gravador não existe eu não vou não aí voltou pronto pode entrar mas não pode fotografar pronto aí era pacífico que queria eu aí brinquei com o cara que não sabe quem é pacífico eu disse pacífico que queria aí entrei porque pacífico tira foto todo mundo de Juazeiro entrei aí quando eu entrei o Lula muito educado por sinal cheguei presidente não está programado para o senhor dar entrevista mas presidente deu aqui só eu e o senhor aqui dentro não tem sentido não gravar ele disse tudo bem companheiro eu posso tomar um suco pode ficar à vontade eu com medo dele desistir aí ele tomou o suco me ofereceu dei uma gravadinha ele entrou para trocar a camisa lá no banheiro voltou tocou a camisa vestiu o outro pantal que ia acho que pra bombaço não me lembro aqui pronto para lá e fez a exclusiva mas exclusiva uma tranquilidade tranquilidade mesmo ele muito simpático eu também me fiz simpático Murilo você é feliz? muito muito o cara que tem que trabalha na equipe que eu trabalho que nós trabalhamos que a coisa melhor do mundo é você sair de casa ir para o local de trabalho e se dar bem com todo mundo eu não tenho problema com ninguém eu não tenho tempo eu nem tenho tempo e nem nada mais para estar brigando não dá mais já passou tempo de arenga então eu vivo eu só vi isso porque eu faço o que eu gosto poderia ter um pouquinho melhor se a rentabilidade financeira fosse mais compensadora não adianta mentir para ninguém que ninguém me vê mas eu vou eu vou perguntar mas eu sou feliz a família que eu tenho você ter duas filhas maravilhosas que não me dão trabalho em absolutamente nada a mulher que eu tenho que é uma mulher fantástica que me ensina que me faz tudo tem um pai que eu tive a mãe a avó que me paparicava meus irmãos todos graças a Deus a gente tudo meus vizinhos você precisa ver como é como os meus vizinhos me tratam e não é porque é Mourinho Siqueira da Rádio não é porque é vizinho mesmo como você se relaciona com a morte natural no dia que for eu não tenho esse negócio não eu acho que a vida é isso para quem tem medo da morte quando você vai chegando mais velho daí você vai achando que aquilo está chegando mas eu não sei lá como é se é bom se é ruim não me preocupar não eu vou viver aqui agora eu vou me preocupar com a vida você é polêmico você vive com a maior tranquilidade do mundo mas aí eu te pergunto Murilo o que lhe faz chorar? aí muitas coisas fazem quando eu não posso alguém que diz assim depende de você e eu não posso ajudar aí aí eu não posso fazer quando eu vejo alguém da família passando alguma coisa assim que eu não posso fazer nada aí você chora como por exemplo o meu pai recente a minha mãe você olha ali e vê aquele sofrimento você não pode fazer nada aí chora eu choro de emoção de alegria às vezes eu estou assistindo um filme quando eu vejo ali solucionário a lágrima desce agora há poucos dias uma mulher chegou lá pedindo uma coisa tão simples na rádio tão para nós simples aparentemente eu ainda botei ela no ar com medo de não conseguir não porque ela disse prestígio não consegui não eu estava preocupado com isso nada porque eu disse olha eu vou botar se não aparecer eu confiar aí eu vou arrumar o jeito seu irmão vai dormir numa cama entendeu esse é um exemplo o mais recente e quando o João Hilário chamou para anunciar que Débora disse assim tem quatro aí a lágrima desceu porque eu vi a felicidade primeiro porque ela chorou quando ela estava piridado aí não vai então aí chora o polêmico também é sensível Murilo eu queria que você fizesse de conta que você está no topo do mundo e que toda a humanidade está podendo lhe ouvir e você tem essa oportunidade para dizer algo queria que você olhasse para aquela câmera ali e fizesse isso desse uma mensagem aquilo que você gostaria de falar para a humanidade se eu pudesse era o seguinte para o mundo todo para onde tem guerra por causa de religião para onde tem matança de criança como agora pouco nós ouvimos aí e eu não estou falando assim como o Papa fala bonito não eu queria assim que as pessoas aproveitassem o que nós temos hoje a tecnologia que é a coisa mais fantástica do mundo como nós estamos aqui agora utilizando aqui essas câmeras que usasse essa tecnologia para o bem se você não tivesse condições de fazer isso é o mundo aí pronto era uma felicidade completa não tem era paz paz todo mundo viveu em paz como a gente antigamente que brincava sossegado na rua sem problema eu queria ver meu neto solto livre andando eu queria como a gente ia para as festas a pé tranquilo e voltava e o pai não se preocupava porque sabia que você ia e voltava eu queria que o mundo redasse com a paz a paz todo mundo vivia em paz pronto eu vou dormir com a porta aberta não fecha a porta de baixo como era antigamente para o porco não entrar uma galinha um bode um cachorro pronto a paz eu vou usar aqui a coisa que não é minha de Roberto Carlos um quintal sem muro era a coisa melhor do mundo você ter um quintal sem muro acabou respeito em todos os sentidos era a coisa melhor do mundo não é só o que falta para a gente aproveitar essa tecnologia tu já pensou esses homens inteligentes que usam essas máquinas aí para o mal nas redes sociais se eles fizessem usassem a inteligência para o bem na paz no sentido da paz tem a coisa melhor ah meu Deus aí eu ia ter medo de morrer Murilo quero agradecer a você por estar com a gente trocando ideias obrigado foi muito bom poder estar contigo e poder trazer um pouco quem é Murilo Siqueira para os nossos tantos e tantos que estão aí acompanhando o trocando ideias trocando ideias com Murilo Siqueira trazendo um pouquinho do repórter mais popular e polêmico da região do Cariri trocando ideias voltam na próxima semana com outro convidado e ver o tempo você passou nessa profunda depressão ali dentro do porto alguns meses oferecimento Centro de Beleza Helena Pinheiro Rua Santana Soares 630 A Lagoa Seca em Juazeiro do Norte eu comecei a buscar mais Deus porque Deus na minha vida era muito superficial e ao